Olá, feras! Hoje que fizeram o SSA, o PE, terceiro ano, primeiro dia de prova e estamos aqui com o professor Marcos Nascimento de Espanhol para sabermos como é que foi hoje a resolução das 10 questões de espanhol. Marcos, como é que foi hoje a prova de espanhol? Veio na tradição dos anos anteriores, houve uma ampliação das questões já em relação ao ano passado e eu lhe pergunto, a prova veio num nível mediano, acessível aos mais de 10 mil feras que concorreram hoje ao PE? Olha, professor, na verdade a prova veio, correspondeu a mais uma expectativa com a ampliação, que era justamente a questão de texto. explorou mais uma vez a tipologia que a gente havia discutido, texto bastante acessível, uma linguagem clara, objetiva, que levou o aluno a interagir com a prova e era essa a nossa preocupação. Mas o ano a ano a UPE vem trabalhando nesse sentido, aquilo que a gente chama do dialogismo e a gente viu a prova dialogando a todo instante com o aluno com um vocabulário bem claro e objetivo e textos bastante atualizados. Essa foi a marca principal. Essa foi a grande característica da prova deste ano. Nas 10 questões, quantos textos foram? Quantos textos nós tivemos para as 10 questões? E a tipologia textual foi diversificada? Ou tivemos um texto assim, jornalístico, por exemplo? Foi a constante? Texto literário? A tirinha? A charge? Foi diversificada nesse sentido da tipologia textual? O que destacou, na verdade, foi a linguagem de internet, um texto super atualizado, recentemente, agora, de junho, e um informe com relação à ciência, sobre a robótica, em relação à parte humana. E isso, na verdade, teve essa interação. Então, a tipologia dos gêneros, que na verdade sobressaiu sobre essa prova, dois textos com bastante coerência e, acima de tudo, dois textos super informativos para a sociedade. Ótimo. Então, nós temos aí a primeira informação do professor Marcos Assimento sobre a prova de espanhol de hoje. E, para fechar esse bloco, eu perguntaria, Marcos, se um aluno mediano, que estudou regularmente o espanhol, neste terceiro ano, ele teria condições de fechar a prova hoje? Com certeza. Desde que ele tivesse como uma leitura, como prática diária, iria facilitar realmente o trabalho dele de forma geral. Até porque nos textos também, em português, sempre conduzem a essa leitura de interação, que foi, na verdade, a parte de internet, com informativos sobre uma leitura como forma de não penalizar mais o preso, de facilitar, na verdade, essa questão penal, e num processo que já é bastante complexo para a gente, e na questão da ciência, onde vem as similaridades com relação à leitura. Muito bem. Então, aí fechamos o primeiro comentário de espanhol, e daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Não sai daí não. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho